Prêmio, mérito, empreendedor. A história quem faz é você. O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Distrito Federal, face Francisco de Assis da Silva, tem a grata satisfação de convidar para a solenidade de entrega do Prêmio Mérito Empreendedor 2015, evento realizado por esta Federação sob a coordenação da mérito, comunicação e publicidade, com a finalidade de homenagear pessoas e empresas que se destacaram no cenário empresarial e sócio político do Distrito Federal e em torno. Na oportunidade será lançado um livro A História Quem Faz É Você. E será proferido uma palestra pelo senhor Carlos Leoni Fonseca da Cunha, secretário especial da Secretaria do Governo, da Secretaria de Micro e Pequena Empresa. Data 3 de dezembro de 2015, horário 20 horas, local, auditório do Museu da República. O jornalista Luiz Solano, o repórter do Planalto, será um dos homenageados. Parabéns, Luiz Solano!